Kardec lembra um outro efeito extremamente importante que aliás tem muito a ver com esta atividade desenvolvida na tarde de hoje Kardec diz assim, eu vou ler exatamente como está na tradução que eu tenho que é do Instituto de Fusão Espírita, para não trocar o conceito veja o que Kardec fala, é uma prevenção de obsessões Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança essa frase está lá no meio, às vezes a gente passa por ela olha a importância deste conceito Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo da vingança então quando nós a perdoamos, nós estamos aliviando a nossa carga nós estamos facilitando a nossa vida nós estamos criando defesas espirituais então o perdão tem um componente extremamente prático e imediato eu começo a perdoar, eu estou no outro patamar vibratório portanto eu faço outras associações mentais com muito melhor qualidade e isso que define então em torno de mim maior proteção então este é um dado que nos parece ser assim extremamente importante então a recomendação de Jesus busca apaziguar as discórdias e o quanto mais cedo, melhor porque mais tarde, demorou, alguém desencarnou os encontros ou reencontros podem ser mais difíceis às vezes também são, normalmente são mais dolorosos então o quanto antes procura resolver e limpa do coração o problema e o ressentimento Paulo, o apóstolo, aquele que compreendeu maravilhosamente a caridade sem aquele famoso texto de Paulo se eu fosse, se eu desse todos os meus bens aos pobres se eu entregasse meu corpo para ser queimado em praça pública falasse a língua dos antes, etc se eu não tivesse a caridade eu nada seria então Paulo que compreendeu tão profundamente a noção da caridade deixa uma mensagem que Kardec coloca nesse capítulo do Evangelho do Espiritismo mensagem dada em 1861 na França onde ele diz o seguinte não ouvideis, não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece nos atos bem mais do que nas palavras então perdão é um exercício de amor não é puro discurso perdão não é apenas uma frase perdão traduz um sentimento uma disposição mental, emocional da criatura então esses conselhos são extremamente importantes e aí nós vamos um pouquinho no livro do Divaldo Franco como médium autor espiritual Joana de Ângeles lições para a felicidade esse livro daquela série que Joana tem trazido tão importante que aborda questões psicológicas profundas e existe um capítulo chamado perdão terapia onde Joana analisa com muita propriedade a influência do perdão na modificação da nossa existência então perdão terapia nada mais que seria a terapia do perdão ou seja, como é que nós podemos nos tratar com o exercício do perdão então ela relembra alguns pontos muito importantes que nós gostaríamos também de relembrar aqui brevemente eu incentivo a todos aqueles que puderem tiverem acesso a esse livro que leiam não só essa lição mas essa lição especial é uma lição assim maravilhosa Joana nos diz o seguinte que o egoísmo doentio o pessoal que só pensa em si a agressividade e o cinismo nada mais são do que autoagressão e agressão ao grupo social onde nós estamos inseridos então atitudes como essas são atitudes que definem o que? um estado de primarismo espiritual e mais nós não estamos só agredindo o outro nós estamos nos agredindo também e como é que isto acontece? porque este primarismo espiritual gera distúrbios de comportamento e gera alterações mentais e algumas delas profundas especialmente quando nós ficamos repetindo estas ações por muito tempo isso vai se agregando ao nosso modo de ser e alterando profundamente os nossos panoramas mentais e o que nós conseguimos com isso? nós conseguimos eliminar ou se não eliminar pelo menos reduzir bastante a esperança e a alegria de viver duas coisas que nós sabemos serem fundamentais na nossa existência nós precisamos da esperança nós estamos sempre contando com dias melhores à nossa frente e não fazemos isso de forma irresponsável baseado em quimeras não fazemos isso baseado no conceito que nós temos da lei do progresso se vamos progredir teremos dias melhores e lembrar isto focalizar isso é importante para a nossa existência estamos sempre perseguindo algo melhor buscando algo melhor mas também a alegria de viver nós vamos minando a nossa própria alegria se nós somos agressivos cínicos egoístas então nós precisamos urgentemente abandonar essas atitudes mas ela lembra mais não é só isso que a gente produz como se não bastasse mas não é só isso que a gente produz agindo desta forma ela lembra o seguinte que os ódios os ressentimentos e os desejos de vingança são venenos para as nossas células se alguém chegar para mim e falar assim olha aqui está um copo de veneno da melhor qualidade vai destruir as suas entrentes você não quer tomar você fala eu de jeito nenhum não quero nem saber disso estou fora nem pensar que eu vou entrar numa dessa então da mesma forma é preciso saber que ódio ressentimento e desejo de vingança é veneno puro e o que que isso produz bom eu vou falar de algumas coisas aqui eu acho que ninguém nunca escutou nem nunca sentiu quer ver arritmias distúrbios de pressão problemas gastrointestinais variações de humor perturbações nervosas etc 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 então é isso que nós conseguimos né às vezes a gente passa uma chateação fica nervoso com o negócio depois vem uma dor no estômago e fala pô não sei porque que eu estou no estômago estou com dor no estômago não sabe você produziu né a gente briga com alguém se destempera completamente aí passa a noite em claro puxa mas será por que que eu perdi o sono ah vou tomar uns três ou quatro comprimidos pra ver se eu durmo não nós precisamos tomar uma atitude um pouco mais positiva de buscar as verdadeiras causas das nossas instabilidades e das nossas perturbações porque nós é que nos perturbamos nós é que jogamos no nosso corpo estes venenos terríveis o ressentimento a mágoa é uma coisa absolutamente terrível que nós fazemos conosco mesmo né às vezes a pessoa a gente mesmo fala né ou às vezes escuta né a pessoa fala assim ai mas não sei o que mas fulano feliz a pessoa nem respira né parece que pega até o fôlego né o ressentimento é tão grande que aquilo se traduz numa respiração intercorrente né uma respiração que não flui adequadamente não flui bem né então vejam isto aí gente isto aí é veneno puro que nós estamos guardando dentro de nós e aí Joana nos diz o seguinte a única alternativa vejam eu gostaria de enfatizar essa palavra única ela não está dizendo tem várias alternativas ela gostaria de lembrar uma delas não ela está dizendo a única alternativa perdão com sincero desejo de renovação e felicidade do adversário tá vou repetir perdão com sincero desejo de renovação eu busco minha renovação e desejo felicidade ao outro né então precisamos fazer isto por quê porque nós precisamos cuidar do nosso da nossa saúde mental espiritual e até mesmo física né bem estar faz parte de um todo né não é só tomar remédio o remédio é importantíssimo sem dúvida a medicina é uma coisa maravilhosa que nós temos no nosso mundo mas nós precisamos cuidar das verdadeiras causas também das coisas que estão produzindo determinadas doenças e algumas delas nós podemos se não eliminar pelo menos reduzir em níveis suportáveis o anível suportável né quais são os efeitos do perdão Joana nos lembra primeiro eliminação de altas cargas doentias de vibrações no organismo bálsamo sobre a ferida aberta pela agressão quando a gente perdoa a gente está fechando a ferida veja que coisa maravilhosa a gente está passando remédio na ferida às vezes a gente está sentindo com alguma coisa a gente fala assim nossa eu queria uma coisa tão boa para isso passar perdoa perdoa e esquece verdadeiramente que isto passa com uma coisa que está com uma coisa